Vamos lá na madeira, é aqui mesmo, se a gente voltar até uma rua ali, que a gente tava. E isso aqui a gente vai esperar meia horinha no mínimo. Nunca vi, velho. Madeira, que eu sei, é um restaurante caro, né, que tem nome. Então esses delivery deveriam ser muito mais rápidos. A gente sente. Olha lá, tudo que a gente tem que subir aqui agora. Só pra virar ali. Subir na muralzinha. Aqui a gente pode, ah, o pedido não vai estar pronto, de qualquer forma. É como se a gente fosse chegar lá, o pedido já vai estar esperando, por exemplo. Assim, é bom que se passar de 30 minutos a gente recebe extra, né, da Uber. Acho que é metade do valor da taxa. Não sei 14, a taxa vai fazer mais 7. 7 mais 4. A 11 vai dar 21. pra mim é até melhor, que demora 30 minutos sem que descansa, ganha mais, o problema né, cancelar né, se o cliente não quiser esperar, cancelar né, se o cliente não quiser, cancelar né, se o cliente não quiser, cancelar né, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora o jogo da espera. Vamos ver quem espera mais eu. Olha o clima. Olha o tanto de gente esperando. Olha isso. Olha só um moitinho. Olha só um moitinho. Olha só um moitinho. E aí? É da Paola. Ah, Paola aqui, ó. Tá aí, já? Ah, Paola aqui, homem. Tá bem? Confere só o número, porque ele acabou de pedir. É o final F8. Pode abrir os dois pontinhos, por favor. Ó, Sandra, só espera um pouco, Sandra. Bacon, Burger, Burger Junior. Parmegiana de alumbinha, tem aí. Madeira fixe, parmegiana. É isso aí. Milagre, velho. Toma uma cota aqui ventando, mano. Pode, pode. Pô, pediu faz 5 minutos. Nicolai. Era o cara que esperou uma hora aqui, lembra? E aí, cancelado. Telefone, Nicolai. 11, 9, 9, 8, 9, 4. 8, 3, 0, 9. 8, 3, 0, 9. Pode dar saída, por favor? Você põe aqui pra mim, Paola? Só um minutinho aí pra lá. Pode dar saída. Valeu, Brasil. Vou pôr aqui. Foi. Valeu. Caralho, tá pesado. A Real acho que cancelaram. Porque não quiseram vir buscar, o Brasil já tava pronto e acabou caindo pra mim. Por isso que a taxa foi tão grande. Com certeza que foi isso. O que é que mano? R$14,00 dois quilômetros? Como se eu não tivesse alguém, mais de um motoboy deve ter cancelado. E aí, vamos lá. Fácil, Fácil, Fácil. Desculpa! Fácil, Fácil, Fácil... Por que tem sempre bug aqui nesse shopping? Não, 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 não. Não estou entendendo onde ele acha que a gente está, não está no lugar que ele acha que a gente está. Vou ter que iniciar o celular. Já vou subindo aqui na muralzinha. Toda vez que eu entro aí nesse shopping eu não posso abrir o GPS, eu abri ele e buga. Tenho que esperar sair de dentro do shopping, mas a gente deu sorte aqui. Tenho quase certeza que já estava pronto e os cara cancelou. Por que deve ter cancelado? Ou o cara estava muito longe ou ele sabia que no... No... Nesse shopping ele é franco demora muito. Ah, até lá. Deixa eu arremessar. Não sei se ele me encontrou. Se encontrou. Agora sim, 7 minutos a 1,5 km. Não sei se ele me encontrou. Agora conecta o Bluetooth. GG, chat. A gente está pesadão, mano. Coisa pra cacete. O foda aqui está no dinheiro. Tipo, a gente sempre vai ficar devendo no dinheiro, tá ligado? A gente nunca vai ficar com saldo positivo. Bom, já deu pra perceber isso. Uma semana vai ser com saldo. Uma semana vai ser... Uma semana vai ser pra ganhar tudo no dinheiro. E aí outra semana vai ser pra pagar o saldo que está devendo do dinheiro, tá ligado? Ah, que bosta. Caralho, está muito pesado. Uns 3kg de comida aqui. 100 mesmo. No mínimo 2. Isso é certeza. 10 minutos. 10 minutos. 11 minutos. 11 minutos. Há gente sempre sede. 11 minutos. Tchau, tchau. O bom é que a gente está voltando, pelo menos, e não indo mais para baixo. Tchau, tchau. 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 Foda-se, irmão. Tchau. 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 Se continuar assim a gente consegue fazer de 70 ou de 80 Não, não é Olha, é 40 Número é o 100 Agora que não vai ter guia baixa aqui Esse aqui Não, 78 Dá uma coisa 95 100 Boa noite Boa noite, apartamento 121 da Paola 121 Isso É comida Fica da Paola? Ah tá É Se eu entregar primeiro É que o Waze tá travando tudo ali, tá computado, tá no Google, no sistema. É, então... Eu já estou aqui no gelinho. Valeu. Eu vim de achar os endereços. O seu é o Waze. Isso. Muito obrigado, tá? Nada. Desculpa a demora, mas é que o Waze tá... Ah, é a taxinha aqui? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Vem se ver ali o outro. Vem se ver o outro aqui. O cara tava cheio de teia, de aranha no meu braço. O cara tava cheio de teia, de aranha no meu braço. Vem se ver o outro aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL